Oração a São Pelegrino Glorioso Santo que, obedecendo a voz da graça, renunciastes, generosamente, às vaidades do mundo para dedicar-vos ao serviço de Deus, de Maria Mãe de nosso Senhor Jesus, e da salvação das almas, fazei que nós também, desprezando os falsos prazeres da terra, imitemos o vosso espírito de peritência e mortificação. São Pelegrino, afastai de nós a terrível enfermidade, preservai-nos a todos nós deste mal, com vossa valiosa proteção. São Pelegrino, livrai-nos do câncer do corpo e ajudai-nos a vencer o pecado, que é o câncer de alma. São Pelegrino, socorrei-nos, pelos méritos de Jesus Cristo Senhor Nosso. Amém. Oração a ser feita pelo próprio enfermo São Pelegrino, humilde servidor de Deus, vem em minha ajuda, sustenta-me em minha debilidade. A enfermidade invade meu corpo e faz a vida incerta, a tristeza envolve meu coração e me desespera. Por vossas súplicas, alcança-me uma fé viva e uma esperança firme, a fim de que a mão de Deus se estenda sobre mim, me livre de todo o mal, sare meu corpo e que se cumpra a sua vontade sobre mim. Que em sua ternura eu seja fortalecido em minhas angústias, para que eu possa viver e ser testemunho de sua presença em minha vida. Amém. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória ao Pai Curiosidades da Oração a São Pelegrino Pelegrino ou Peregrino Laziozi, também conhecido como Peregrino de Forlí, foi um fiel italiano, canonizado no dia 27 de dezembro de 1726 pelo Papa Bento XIII. É considerado como padroeiro dos doentes e das pessoas com câncer e sua festa litúrgica é celebrada no dia 4 de maio.